Olá a todos, muito bem-vindos, mais uma edição de Olho no Câmbio, é uma produção da Remessa Online, a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Deixa eu chamar aqui meus companheiros que juntos vamos conversar sobre macroeconomia aqui, o que é que tem daí pela frente no finalzinho deste ano, o que é que nós podemos já projetar para 2024, são coisas razoáveis, porque já estamos em dezembro, o último mês correu, foi realmente uma velocidade incrível, quase que como sempre a gente faz esse bordão, já acabou o ano e de fato esse ano já está indo embora. Deixa eu chamar aqui o Rui Gonçalves, jornalista como eu também e vai ser um dos entrevistadores e co-apresentadores dessa edição e das demais também. Tudo bem, Rui? Olá, Sidney, olá a você que nos acompanha, sempre bom estar aqui com vocês. É bom estar com você também, André Galhardo, economista, que dá aquela sustentação teórica mais profunda e prática também do Brasil e do mundo. Como é que está, Galhardo, tudo legal? Tudo ótimo, Sidney. Oi, Rui, boa tarde, boa noite, bom dia para todos que nos assistem. E olha, eu já vou convidar para conversar conosco aqui, Rui, Galhardo e você que está nos acompanhando, que você já está inscrito na nossa plataforma, você que quer se inscrever, toque o sininho, avisa para os amigos, nos acompanhe e você sabe que você pode depois nas várias plataformas ter acesso. Pode entrar na página da Remessa Online também, tem as entrevistas antigas, não tão antigas assim, bem atuais, mas eu digo as anteriores. E você pode curtir pelo Spotify da mesma forma. Está na academia, está correndo, está querendo só ouvir para prestar atenção, bacana. Quer rever aquela parte, você não entendeu direito? Perfeito, faça isso também. Olha, a nossa entrevistada, a Cristiane Quattaroli, que os amigos chamam de Cris, ela é economista do Bancor Invest, ela é formada pela USP, renomada e respeitada da Universidade Brasileira e uma das melhores do mundo, tem mais de 15 anos de experiência nas áreas de economia e finanças. Ela é uma pessoa que atua, é uma profissional na macroeconomia, tem amplo conhecimento do mercado, bancário também. Eu acho que vai ser uma conversa muito produtiva, como tem sido, hein? A rigor às demais. Cris, por favor, se aproxime aqui. Como é que você está? Tudo bem? Obrigado, viu, por participar do De Olho no Câmbio. Olá, Sidney. Obrigada, eu agradeço o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. André, Rui, muito prazer estar aqui com vocês. Ô, Cris, quem nos acompanha, pelo menos, e presta um pouquinho atenção do que eu falo, nem incluindo meus colegas não, né? Sabem que a gente sempre frisa que um economista, um economista-chefe, alguém que está ali lidando com clientes, está lidando com os acionistas, está acompanhando o mercado, fica de olho no computador, né? Como nós estamos aqui nesse momento pra te assistir, vendo dados, projetando. É uma pressão danada, né? Você está tudo instante ali, tendo que ajustar e fazer projeções, e se quer que se acerte, né? Então, o teu cliente lá do Banco Univeste, ele quer uma consultoria, ele sabe que você pode não acertar um ponto pra cima, um pra baixo. É normal, isso é normal, mas ele quer sempre o norte, pra ele poder projetar o futuro, né? Esse ano de 2023, que leitura você faz agora, olhando pra trás, e que leitura você fazia quando o ano começou, lá em janeiro? Olha, Sidney, eu acho que a grande surpresa desse ano, pros economistas, foi a questão do crescimento econômico aqui pra Brasil, né? Se a gente lembrar, assim, lá atrás, o mercado projetava um crescimento pra esse ano próximo de meio por cento, né? E a gente está vendo aí, as revisões, elas foram sendo, as projeções, elas foram sendo revisadas pra cima ao longo do ano, né? Conforme os dados foram saindo, e já estão chegando aí numa projeção próximo de três, né? Pra esse ano, então, acho que a grande surpresa foi o crescimento, assim, de projeção macroeconômica, e essa semana a gente tem divulgação de PIB, né? Vamos ver aí o que vai ter de surpresa pra esse ano. Ô Rui, segura um pouquinho, eu sempre abro com você. Deixa eu abrir com o Galhardo, Galhardo, agora o povo falou, olha, sai o PIB essa semana, e de fato tá batendo, tá em linha. Ô Galhardo, você também, o teu pessoal, o teu grupo de análise, concorda com o que tá dizendo a Cris? No início do ano, vocês também projetavam crescimento X, agora o ano terminando, verificando que a economia foi pro outro lado. Concorda nessa linha? Oi, Sidney. Olá, Cristiane, prazer recebê-la aqui. Concordo, concordo sim, porque a gente, no começo do ano, a gente tinha uma visão, né, de que aquele... Nós nos reencontraríamos com os nossos problemas estruturais. Nós crescemos 5% depois da pandemia, e depois outros 2,9% em 2022, e aí, teoricamente, estaríamos de volta àqueles problemas que normalmente causam o nosso fraco crescimento, que a gente viu entre 2017 e 2019. Não foi o que aconteceu. No começo do ano, eu tava um pouco mais otimista do que a média, considerando os gastos com Bolsa Família, que seria um ano todo, né, num patamar um pouco maior, e uma influência mais significativa da, desculpa, da parte agro, que acabou se materializando. Mas nem de longe eram os 3,2% que a gente projeta agora. Eu acho que o mercado se surpreendeu positivamente. Não conheço ninguém que tenha colocado 3% no começo do ano. Então, de fato, é surpreendente. E é uma pena, porque os efeitos do começo do ano, que sustentaram essa surpresa, já estão passando, né, ao longo do ano. Então, o terceiro trimestre talvez já não venha com todo esse ímpeto, né, que nós vimos o primeiro e o segundo trimestre. Ô, Galhardo, quer dizer que é aquela história do Natal, né, o pai tá esperando que vai ganhar a gravata pela milésima vez e ganha um presente muito bacana, muito acima do que ele esperava. Ele disse, pô, 2023 foi melhor do que eu pensava, né? Mas faça a sua pergunta pra Cris, por favor. Faço, faço. Acho que, então, nessa linha, a gente, essa semana em VGE, vai divulgar o produto interno bruto brasileiro relativo ao terceiro trimestre deste ano. A gente viu, a economia brasileira cresceu em torno de 1,9% no primeiro trimestre, em torno de 0,9% no segundo TRI, e as expectativas são de um número bem mais baixo, né, no terceiro trimestre deste ano. Portanto, já desconsiderando as influências fortíssimas da agropecuária, né, no primeiro TRI, e talvez uma influência bem menor do consumo das famílias, como foi no segundo trimestre. Eu queria saber da Cristiane qual que é a projeção dela, tanto para o terceiro TRI deste ano, em relação ao segundo, né, na margem, portanto, quanto em relação ao 2023. E se ela já tiver um olhar para 2024, né, como é que eles estão enxergando aí as expectativas em relação ao comportamento da atividade econômica brasileira? Sim. É, a gente não costuma fazer projeção, assim, com número aqui, né, porque a gente é um banco muito focado em câmbio, então a gente acaba olhando mais de uma forma geral, assim, né. Mas, o que a gente tem visto aí é, de sim, um crescimento menor agora, tanto no terceiro quanto no quarto trimestre deste ano, né, principalmente em relação aí ao trimestre anterior, principalmente por conta, né, a gente viu os últimos indicadores que saíram mais recentes aí de indústria, que vieram mais fracos, né, embora a gente tenha tido aí um crescimento um pouquinho mais acentuado no setor de serviços, comércio, mas a indústria, de fato, nossa, ela está patinando já há um bom tempo, né, e como o Galeardo mencionou, a gente teve uma melhora nessa parte estrutural nesse ano, mas ainda assim ela é pouco suficiente para a indústria, principalmente, né, quando a gente olha os indicadores de confiança, por exemplo, eu gosto muito de olhar os indicadores de confiança, a gente vê que a confiança do empresariado, ela ainda está muito fraca, né, diferente da confiança do consumidor, que deu uma melhorada nos últimos meses, isso, para mim, reflete muito essa questão estrutural, assim, né, o empresário, ele ainda não está confiante com o que pode vir no futuro do Brasil, assim, né, que a gente tem a reforma tributária caminhando, mas ainda, né, não totalmente definida, vai demorar o processo ainda, né, para se implementar essa reforma tributária, então, assim, é um crescimento mais fraco, como você mencionou, a gente vai ter, não tem, não vai ter tanto a ajuda da agricultura que a gente teve nos dois primeiros trimestres, e a gente não vai ter um crescimento mais substancial dos setores aí, chaves da nossa economia, né. Agora, olhando para o ano que vem, eu acho que o cenário de crescimento também é um pouquinho menos otimista, assim, né, até por conta da base de comparação, né, estatisticamente falando, assim, a gente, como a gente vai crescer mais esse ano, o ano que vem, o impulso parece que será menor também, né, embora eu espero que a gente comece a ver uma revisão aí nas projeções para o próximo ano, se a gente tiver uma redução da nossa taxa de juros conforme o mercado projeta aí para os próximos meses, né. Eu acho que, sim, pode falar, pode falar. Eu ia fazer um link aqui, uma ponte, dizendo assim, Rui, ela colocou os temas que você adora, indústria, câmbio, desenvolvimento, crescimento econômico, escolhe o assunto e faça a sua primeira pergunta, por favor. Bom, pegando a deixa, então, já que você está tratando da questão da indústria, né, a gente vem com uma reforma tributária, que é uma reforma que visa dar mais competitividade à economia brasileira. O problema de competitividade no Brasil, ele é histórico, a gente não consegue melhorar nossos índices, pelo menos, há umas três décadas, né, a gente fica aí, algumas coisas melhoram, outras pioram, mas quando a gente vai comparar com países que estão competindo com a gente, a gente está perdendo, a gente está perdendo. Nesse ano, com a implementação desse esforço que o governo vem trazendo, desde o processo eleitoral, dizendo, olha, precisamos reindustrializar o Brasil, temos uma oportunidade com a economia verde, a nova economia, o que você vê de construção efetiva para que isso se desenvolva? Porque você já sinalizou, a confiança do empresariado não está lá tão boa assim. É um pessimismo porque não está vendo efetivamente um caminho melhor? Ou está muito ligado ainda com questões ideológicas do empresariado? Eu acho que é porque o empresariado, ele não vê a possibilidade de melhora mesmo, não acho que é ideológico, não, eu acho que é uma questão mais estrutural mesmo, assim, né. Essa discussão da reforma tributária, ela é muito importante. Eu acho que, eu acredito que a gente vai dar um avanço importante agora, com essa primeira parte dela que já foi aprovada, né, eu acho que já é um avanço grande, isso tende a se refletir de forma positiva lá na frente, mas a minha principal questão é, como que isso vai andar lá na frente, né? O ano que vem tem eleição já de municipal, né? Como que serão os acordos? Eu acho que a gente vai melhorar essa parte tributária do Brasil, mas não da forma que o empresariado gostaria ainda, né? Na velocidade, na intensidade, né? Na velocidade, tem muitas amarras ainda que precisam ser desfeitas aí, para a gente ter uma melhora mais expressiva. Tem um, tinha um indicador que eu gostava de olhar muito, que era aquele do Inbusiness, não sei se vocês já viram esse relatório, que mostrava uma, ele parou de ser publicado, mostrava a facilidade que os países têm de se implementar uma empresa, né? E o Brasil, ele tinha uma classificação muito ruim, assim, porque, de fato, é muito difícil você abrir uma empresa no Brasil, assim, por questões fiscais, por questões de burocracia, então, eu até queria, eu tenho curiosidade para ver como que estaria esse índice hoje, se ele melhorou ou não por conta da reforma, mas a gente não tem mais essa divulgação, então, é difícil de saber. Mas a gente tem um problema estrutural no Brasil, né? De fato, assim, então, mas eu não acho que é ideológico, eu acho que tem como melhorar, só que a gente depende muito da parte política aí, e entra governo, sai governo, e as coisas acabam não andando na velocidade que a gente gostaria. Mas, de novo, acho que a gente andou bem esse ano, né? Nos últimos anos aí, principalmente nessa questão da reforma tributária, mas tem muito a ser feito ainda. O Rui, desenvolve um pouco mais, Rui, eu peço o Galhardo para aguardar um pouquinho, porque esse é um assunto que você domina muito, e ele deixou algumas bolas quicando aí. Quando você fala competitividade, Rui, você está frisando também produtividade, é isso? Injeção de investimento em educação, melhorar a mão de obra, tornar o serviço melhor, o produto melhor, uma indústria mais moderna, é isso que você está comparando com outros países, que a gente não consegue sair desse, dar buraco, mas desse estágio que estamos? É, assim, tem dois números que eu costumo mudar, porque eles exemplificam muito bem qual o tamanho do problema brasileiro. Se você voltar aos anos 80, anos 90, a produtividade do trabalhador brasileiro era o dobro da produtividade de um trabalhador sul-coreano. E hoje, a nossa produtividade é uma fração da deles. Então, eles nos alcançaram, nos ultrapassaram e deixaram a gente para trás. Isso sem falar em outros competidores, principalmente do mundo asiático. Se você olhar pelo aspecto da indústria, de novo, sul-coreana, você desenvolveu uma grande quantidade de produtos que são consumidos em escala global. A gente, sob o aspecto de produtos industrializados, a gente está muito atrás. O que a gente faz, na realidade, é exceção e não é regra. E aí, a gente começa a ter quais são esses indicadores que mais afetam o empresariado. E é o que eu costumo ouvir. Primeiro, é questões de infraestrutura. Quer dizer, como é que a gente pode ser competitivo da porteira para fora? Questões com acesso, por exemplo, a financiamento e acesso à tecnologia. A gente, a nossa indústria, via de regra, pequena e média, que faz parte das longas cadeias das grandes multinacionais brasileiras, elas são empresas, basicamente, empresas brasileiras, têm muita dificuldade em fazer com que o seu parque produtivo se mantenha atualizado. Então, exemplo, morando aqui em São José dos Campos, uma cidade altamente industrial e de indústria de alto valor agregado. Então, você tem indústrias do cluster automotivo por aqui, que entregam partes de automóveis para as grandes montadoras que também estão instaladas na região. fica mais barato para o cara trazer o produto da China do que do produtor que é vizinho dele. Então, quando a gente começa a falar de competitividade, de produtividade, essa é a prática. Então, ele não tem acesso aos melhores equipamentos, a tecnologia é muito cara, se financiar é caro, trazer uma tecnologia nova do exterior para implementar e aumentar a produtividade também é difícil porque é caro, e aí ele esbarra também na questão da qualidade da mão de obra. Que aí a gente mostra o quanto está espraiado os problemas que tornam a gente menos eficiente também sob o aspecto da produção industrial, que é o que gera maior valor. Esse é um problema que é muito sensível nesse caso. E aí, só emendando esse processo todo, e aí eu questiono de novo a Cris, a gente está fazendo um grande esforço hoje para tornar o nosso sistema financeiro mais eficiente para tentar fazer com que o crédito chegue, a gente está lá tentando minimizar os problemas do acesso ao consumo da população através do desenrola, mas a gente não consegue fazer a cadeia completa, né, Cris? Quer dizer, permitir que o consumidor consuma e permitir que quem produz, produza. Isso é só uma questão de governo, na sua visão? Como é que a gente pode implementar mecanismos que façam essas coisas acontecerem? Pensando em taxa de juros para equipamento de importar equipamentos, para se modernizar, pensando em acesso a crédito, em taxa de juros para consumo, como é que a gente mexe esses números financeiros para fazer com que a economia de verdade prospere? Eu acho que essa questão dos juros, crédito, como você mencionou, ela é muito importante, né? A gente tem, né, a gente está vindo aí de um cenário de altos que acabou atrapalhando, né, que acaba atrapalhando a questão de acesso a crédito, tanto por parte do consumidor quanto por parte do empresariado. Então, tem uma questão macroeconômica de fundo aí também que, claro, atrapalha o desenvolvimento de uma forma mais ampla do empresariado. Voltou normal aí, gente? Voltou, voltou sim. É, trocou. Voltou, estamos te ouvindo bem agora. Deu assim um, congelou um bugadinho. Você quer concluir ou concluiu, Cris? Concluí. Concluiu. Galhardo, a sua pergunta, a sua participação. Olha, eu queria... Bom, a gente já falou um pouco aqui sobre os problemas estruturais do Brasil, né? A gente fala muito sobre ter 400 milhões de pares, e eu já chamei atenção em outras oportunidades aqui que metade deles não tem sequer 4G. A gente tem bastante domicílio com banda larga e a qualidade do sinal que chega também é muito ruim. Então, a gente tem muitos problemas. A gente está discutindo o Dússia 4.0, que é a revolução industrial, e o Brasil não está preparado para absorver todas essas questões, lamentavelmente. Eu queria falar um pouco mais de aspectos conjunturais, e eu trouxe aqui primeiro falando do PIB. Essa semana é uma semana que vai ser marcada também por publicações importantes lá nos Estados Unidos. A gente tem na sexta-feira os dados do mercado de trabalho americano, e a expectativa é de que os dados venham um pouquinho menores do que o esperado. Como é que vocês estão vendo, Cristiane, a economia americana? Será que, de fato, o pouso suave começou? Ou, na verdade, é só um soluço ali, e a economia deve continuar forte, como a gente viu ao longo de todo o ano de 2023? Essa questão é... Eu falo nas reuniões aqui que a gente um dia está falando uma coisa e no dia seguinte está falando outra coisa completamente contrária ao que a gente estava falando semana passada. E com essa questão dos Estados Unidos foi exatamente isso. Até ontem, a expectativa era que o FED, que é o Banco Central americano, vai continuar subindo juros porque a inflação ainda está alta lá, a economia está superaquecida, o Banco Central americano não está confortável com esse quadro. E agora essa situação se reverteu. Os indicadores de economia, de atividade econômica lá, que saíram mais recentemente, semana passada a gente teve divulgação do PIB, ele até veio um pouquinho acima do que o mercado esperava, teve dado de inflação que veio em linha, mas o Banco Central americano, o presidente do Banco Central americano, já veio com um discurso completamente oposto ao que estava dizendo há algumas semanas. Trouxe um tom mais brando aí, um tom mais dovish, como os economistas costumam chamar, dizendo que está já mais confortável com esse cenário da economia americana. Olha, a economia americana está crescendo de forma não muito rápida, então está em linha com o que a gente projeta, a inflação se acomodou e agora a gente não tem mais necessidade de subir os juros. E aí o mercado financeiro, os operadores, como eles sempre trabalham com uma visão mais adiantada, já estão projetando queda de juros para os Estados Unidos a partir do primeiro semestre, já do ano que vem. Então a gente saiu de alta de juros para queda. Então é uma mudança muito grande em tão pouco tempo, e acho que a divulgação do payroll essa semana vem para confirmar ou não essas apostas. O mercado espera, sim, números mais fracos, vamos ver como é que será. Vindo, de fato, números mais fracos de emprego, acho que confirma essas apostas de que agora o plano de voo do Banco Central americano vai ser de uma política monetária menos contra acionista. Cris, a propósito, o seu método trabalho... Oi? Só para complementar, queria fazer uma pergunta adicional deste tema. Na mesma semana, semana passada, o Jerome Powell falou publicamente, e realmente, eu concordo plenamente com você, cada semana, não precisa nem de um mês, cada semana fala-se alguma coisa sobre os Estados Unidos, e elas são sempre antagônicas, aparentemente. E o presidente do Banco Central, o Jerome Powell, ele falou assim, ele realmente usou um discurso brando, mas ele falou, olha, estamos preparados para fazer novos aumentos de juros. Minha pergunta, foi um movimento meramente retórico? Ou você acha que o fim de juros, de fato, ainda não terminaram, não terminou o ciclo? Você acha que vem um corte de juros no primeiro semestre de 2024? Ou o mercado está muito ansioso? Eu acho que o mercado é muito ansioso. O mercado é sempre mais ansioso, o economista já é ansioso também, por natureza, que a gente fica projetando as coisas, mas o mercado é muito mais. Eu acho que o Powell, ele veio para falar, gente, olha, o meu discurso está mais brando, mas ele deixou ali um gato no telhado, caso algum indicador venha fora do que ele espere, para ele ter essa possibilidade de subir os juros de novo, caso precise. mas, na minha visão, eu acho que os indicadores estão mostrando que vai ser para o outro lado mesmo, que a gente vai ter uma condução menos contracionista daqui para frente. Não sei se já é suficiente para começar a baixar juros já no primeiro semestre do ano que vem. eu acho que a gente ainda... A gente fica muito data depending, que a gente fala, acho que a gente precisa ver mais indicadores para entender melhor qual vai ser a trajetória de juros daqui para frente. Cris, uma curiosidade que eu ia te perguntar, e que bom que o Galhardo aprofundou o tema. Você e a sua equipe, quando trabalha em cima dos dados da economia americana, o que você mais leva em conta? Todo dia, claro, você deve olhar a sua tela e vai fazendo as suas análises, por mais que o seu método do banco que você integra não seja de fazer nenhuma avaliação de dados mais focados para curto prazo, mas você está vendo as tendências. O que você mais olha, o que você mais avalia da economia americana que você acha mais relevante para a análise de vocês? Eu acho que os dados de emprego e os dados de atividade econômica que são aqueles PMIs que eles divulgam ao longo dos meses, das semanas, acabam sendo os indicadores que mais movimentam o mercado. A gente costuma olhar mais os indicadores que têm impacto em câmbio, porque como eu falei, a gente é um banco de câmbio, então tudo aqui, para mim, gira em torno do câmbio, né? O quanto que esse indicador impacta no câmbio. Vai impactar? Não vai? Então a gente costuma olhar mais esses indicadores que mexem com o câmbio no dia a dia ali. Rui, eu acho que quem está nos assistindo fala assim, poxa, de olho no câmbio é o nome do programa. Já duas vezes a Cris citou câmbio. E esses caras não perguntam sobre câmbio. Eu tenho a impressão que você está na obrigação agora, não sei se você tinha uma pergunta sobre outro tema, fazer alguma coisa de câmbio, né? E depois você pode entrar no tema que você queria também. Vamos lá. Bom, então vamos lá, vamos lá. A expectativa do mercado era que o dólar chegasse no final de 2023 um pouquinho acima dos R$5. Um pouquinho acima, não. Chegou, teve determinados momentos que falavam assim, R$5,20 no final do ano, né? Como é que estava a sua expectativa para 2023? Como é que isso está se desenhando? Está dentro do que você esperava? Não está? E quais são esses fatores que estão influenciando ele agora? Você acha que o dólar fica nesse patamar por volta de R$4,90 por mais tempo, né? Ou tem muita coisa, água para rolar? Lógico que a gente sabe que é impossível fazer uma previsão precisa sobre câmbio. Mas como é que você avalia as condições macro para trazer o câmbio para onde ele está agora? Se está dentro daquilo que você estava realmente esperando e o que você vê para os próximos meses? Tá. É, olha, a gente até é até curioso essa história. A gente escreveu um relatório no final do ano passado porque a gente costuma escrever um relatório de projeção, né? Para o próximo ano de cenário. O que a gente espera para... Do que a gente esperava para 2023. E a gente tinha um cenário até um pouquinho melhor, assim, né? Ia ter essa mudança de governo, né? Mas na nossa cabeça a gente acreditava que as mudanças, elas... Embora tivesse muita dúvida sobre como seria a condução, né? Desse novo governo, principalmente nessa parte... Na parte fiscal. A gente tinha uma sensação de melhora, de que a gente iria melhorar justamente pelo simples fato de estamos saindo de um governo desgastado para um governo novo, independente de quem está lá no governo em si, né? Da persona em si. Então, a gente tinha uma sensação de melhora. E por isso, a gente acreditava em um câmbio um pouco mais baixo para esse ano, né? A gente projetava lá câmbio ao redor de 4,80 para o final desse ano e mais ou menos é onde estamos chegando ainda não, né? Estamos mais perto dos 4,90. Só que aí, ao longo do ano, eu tenho sentido uma resistência muito grande das projeções de mercado para câmbio, especificamente, né? Faz muito tempo que o mercado está projetando câmbio a 5, né? Foi o que você falou. Já esteve a 5,10. Agora, hoje, o Focus até mostrou uma quedinha no câmbio aí para esse ano e para o ano que vem, mas muito pouco, muito marginal. Tem uma resistência muito forte para câmbio e eu costumo falar de quanto projetar câmbio é super difícil, né? Ninguém acerta, né? Na verdade, eu falo que eu lido minha bola de cristal aqui para falar quanto vai ser o câmbio e ainda assim eu vou errar. Mas o fato é que existe essa resistência e eu acho que quando tem essa resistência é porque o mercado ainda tem uma incerteza, né? vai ser o câmbio, né? Para esse ano ou para o ano que vem e acho que está muito ligado à questão fiscal interna nossa, né? A gente teve outros fatores que contribuíram para pressionar câmbio que foram as guerras, enfim, né? Guerra no Ocrânia, guerra no Oriente Médio, tudo isso acabou afetando também a taxa de câmbio, mas ainda assim a gente tem um fator interno que não permite que a nossa taxa de câmbio ceda mais. E eu acredito muito que é essa parte fiscal, né? Que é uma incerteza grande que o mercado tem. Só para ficar claro, acho que claro está, mas fica mais claro ainda o que você está dizendo é além até do arcabouço fiscal, se todo esse enfrentamento fosse mais objetivo, mais rápido, em comunhão de Congresso, né? E executivo, as resistências em relação ao câmbio seriam menores, é isso? Ela só ainda existe, um pouco esticada, porque a parte fiscal não está ainda engrenada, é isso? Totalmente alinhada, exatamente isso. Ok. Galhardo, a sua participação. É, a Cristiane falou sobre elementos internos e na semana passada acho que surgiu um elemento importante para sustentar essa valorização do real, né? O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, falou publicamente no almoço anual da Febraban que ele não quer dizer qual será a taxa terminal de juros, no entanto, que ela será restritiva. Então, Campos Neto já deu um, ele falou que não queria, mas ele acabou dizendo, então a taxa vai terminar, né? Quando o Copom fala acabamos o ciclo de cortes, a Selic ainda vai ser uma Selic restritiva. Você acha mesmo que o Banco Central vai manter uma Selic restritiva e acha que isso tem capacidade de dar continuidade a esse processo incipiente de valorização do real que se construiu ao longo dos últimos dias? Olha, Galhardo, para ser bem sincera, eu tinha uma expectativa um pouquinho melhor para a Selic. Eu achava que ia ter um espaço já para aumentar o ritmo de corte já nesses próximos dois meses aqui, né? Mas não, né? O Banco Central, ele está firme ali no plano de voo de corte de 50 para os próximos meses, então a gente vai ter aí sim uma taxa de juros ainda de dois dígitos para esse ano, para o ano que vem, né? Próxima de nove, nove e pouquinho, e de fato, é uma política monetária contracionista ainda, né? Que atrapalha tudo aquilo, aquelas outras questões que a gente já conversou anteriormente. mas que por outro lado, para câmbio, eu enxergo como positiva no sentido de fluxo de investimento estrangeiro vindo para cá, né? Pensando na nossa, naquele diferencial de juros que a gente gosta de olhar, né? Brasil, Estados Unidos, se de fato o Banco Central americano, ele parar de subir juros e possivelmente baixar juros em 2024, a gente ainda assim vai ter uma taxa de juros muito atrativa, né? Mesmo com o Banco Central baixando aí em degrauzinho de 50, ainda assim a gente está com uma taxa de juros atrativa e para câmbio, eu acho que isso é positivo tudo mais constante, né? Quando a gente está falando só de câmbio e juros aqui, né? Porque a gente tem uma taxa de juros ainda bastante atrativa para fluxo vir para cá. Ô Cris, eu quero fazer uma pergunta um pouco mais aberta, não tão específica como uma dos meus colegas. Certamente, se você estiver em um ambiente, alguém perguntar você faz o quê? Você trabalha em onde, né? Você tem a sua empresa, você tem a sua economista e talvez você fale, eu trabalho no mercado financeiro, né? Eu trabalho no mercado financeiro, é razoável que você fale isso, né? E essa expressão mercado, ela ganhou uma dimensão, é um ente, né? Na verdade, o mercado gostou, o mercado não gostou, o mercado acordou, dessa maneira, o mercado fez aquilo, diferentemente do que se pensava o mercado. E normalmente, há uma pressão muito forte, falamos aí, o presidente do Banco Central, é um só pressão, o presidente da República, o ministro Haddad, a equipe econômica do Executivo, mas nem sempre parece que o mercado financeiro é ciente, ele esteja acompanhando muito de perto o legislativo. A pressão me parece mais amena, porque talvez, se são mais de 500 pessoas lá, em Câmara e Senado, seja difícil fazer um pouco essa leitura. Você não acha que, às vezes, a dinâmica do Congresso, ela prejudica? Olha, estamos em democracia, pelo amor de Deus, o que eu quero dizer é, se você fala em acabou se fiscal, a reforma tributária, e a velocidade do Congresso não corresponde a essa urgência, essa necessidade, por mais se entenda este jogo, o jogo democrático faz parte desse equilíbrio e discussão, é preciso pressionar também o Congresso. Olha, pode discutir como quiser, gosta ou não gosta, aprova ou não aprova, mas vamos dar celeridade, rapidez a isso. Você não acha, às vezes, que o mercado é um pouco complacente com o Legislativo e muito exigente com o Executivo? Ah, com certeza, com certeza. O ente, o mercado, imagina, eu trabalhei anos na tesouraria, né, do Santander, então, o mercado vira um ente mesmo, né, eu hoje, eu tento falar menos esse linguajar economês, menos esse linguajar de mercado, para tentar passar uma visão um pouquinho mais palatável para o meu público, mas é difícil, né, a gente tem esse costume. Mas eu acredito que sim, o mercado, ele fica com essa dúvida aí, mas, por outro lado, eu também entendo a evolução do Congresso, assim, né, de que as questões, elas não, elas levam um tempo maior para serem direcionadas. Como você mencionou, são quantas pessoas lá para decidirem um assunto, né, são milhões de votações, né, o dia inteiro, porque quem já esteve lá no Congresso sabe como que é, né, a gente economista vai lá, às vezes, visitar de vez em quando, e é uma loucura aquilo lá, né, quem não está ali no dia a dia, de fato, não entende. Então, tem o tempo, né, das votações e também tem a questão de entra governo, sai governo, então, as decisões, elas não são feitas na velocidade que o mercado gostaria. Você sabe, Rui, que já se falou, sempre se tem essas especulações, né, da eventual possibilidade do presidente do Banco Central ser candidato a presidente da República, já tem gente interessada, ele não pode se deixar morder pela módica azul, né, pode até ser candidato, no futuro, se houver viabilidade, mas tem isso mesmo, política tem a sua dinâmica e o seu tempo. Rui, sua pergunta. Cris, a gente teve aí no fim de semana um plebiscito na Venezuela sobre a reanexação de um território que hoje pertence à Guiana, e simplificando o assunto, teoricamente, pode ter guerra. O quanto essa instabilidade naquela região pode trazer algum tipo de efeito para mercado, já, nessa semana mesmo, e o quanto isso você acha que pode, avançando para uma tensão maior, isso pode trazer problemas, algum impacto econômico para a gente. falando que nós estamos num período em que a gente está tendo uma guerra na Europa, uma guerra no Oriente Médio, e o Nicolás Maduro parece que está sinalizando que querendo uma guerra na América do Sul. Nesse contexto todo, qual é o impacto econômico? Rui, eu acrescentaria, só um minuto, acrescentaria, Rui, se você me permite, essa intenção desde o início do presidente Lula de fortalecer o Mercosul, né? O que menos se fortalece o mercado comum dos países em atrito a este nível, né? No eventual situação de pré-guerra. Vamos lá, Cris, a sua resposta. Eu acho que a questão de impacto para o mercado ou para a taxa de câmbio ou para a Bolsa é incerteza, né? Toda vez que a gente tem um evento como esse, de guerra, de possível guerra, como aconteceu na Ucrânia, como aconteceu no Oriente Médio, é um fator incerteza, porque quando aconteceu o mercado não sabe o que vai acontecer, taxa de câmbio sobe, Bolsa cai, pelo fator incerteza num primeiro momento, né? Num segundo momento, vai se analisar quais são, de fato, os impactos para cada uma das economias. No caso da Venezuela, é um país muito próximo da gente, a gente tem a questão do Mercosul, a gente tem um relacionamento, não tão grande como a gente tem com a Argentina, por exemplo, pensando em comércio exterior, mas temos um relacionamento, mas acho que o impacto talvez não seja tão significativo economicamente falando para o Brasil, pensando que a gente tem um relacionamento, mas não tão grande como a gente tem com outros países, como China, Estados Unidos e Argentina, por exemplo. mas é um fator de incerteza. Então, isso pode impactar de forma negativa para câmbio, por exemplo, né? E impacto em petróleo. E esse é o... E o principal petróleo, né? Exato, é. E aí, na semana passada, pensando em petróleo, a gente teve aquela... o convite que fizeram, né? Para o Brasil participar da OPEP+, que, de certa forma, seria positivo para o Brasil, pensando que a gente teria um acesso maior aí, né? Mas, por outro lado, a gente perde um pouquinho na questão da produtividade. Então, é uma questão importante aí para... Pensando em petróleo e balança comercial. Nossa, com certeza. Vamos lá, Galhardo, a sua participação. Sim, petróleo na Venezuela e quando apareceu na Goiânia também, agora ganha uma outra dimensão, né? Então, o petróleo realmente foi bom o Rui lembrar e a Cris comentar tem essa importância. A sua participação, Galhardo. Bom, eu queria voltar para os dados aqui do Banco Central. O chefe de estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, ele falou que há uma tendência de queda, de ingresso, de investimento direto no Brasil, no mundo, na verdade. A gente tem visto porque a Europa carece pouco, na verdade, a recessão técnica está batendo de novo lá na porta e a gente, pelo menos, tem a expectativa de que os Estados Unidos devem começar a crescer um pouco menos, mirando ali para taxas bem menores. Se a Europa e os Estados Unidos crescem menos, eles investem menos também. Então, eu queria tratar dessa dimensão, né? O Brasil recebendo menos recursos, acho que a taxa de juros um pouco mais alta não seria suficiente para garantir um fluxo legal de dólar para cá. Então, isso acaba gerando uma preocupação. Você acha, como é que você lê, Cristiane, esses resultados do balanço de pagamento, essa diminuição de fluxo de capital para cá? Você acha que, do outro lado, embora eu concorde com a sua análise, uma taxa selic maior, teoricamente, ela induz mais recurso para cá, porque a diferença entre os juros fica mais alta. Agora, tem esse outro lado da moeda. A gente tem uma diminuição dos fluxos de capitais em nível global e o Brasil está sendo amplamente impactado. Pela primeira vez, o chefe de estatísticas do Banco Central disse publicamente que é uma tendência de queda. Ele ficou relutante em dizer isso na última divulgação desses dados. E esse outro lado da moeda pode pôr em risco esse processo de valorização da moeda brasileira? Como é que você enxerga isso? Com certeza. Concordo com a sua visão. Os dados que saíram hoje mostram isso. Se a gente olhar o número de investimento direto acumulado no ano, no ano passado a gente teve algo ao redor de 75 bi, esse ano está acumulado, não chega a 45 bi, então é uma redução significativa. Mas eu também compartilho um pouco da visão do chefe do departamento que eu estava um pouco resistente a acreditar nessa tendência de queda de investimento. E, claro, talvez esse seja mais um fator que esteja impedindo as nossas projeções de câmbio de caírem um pouco mais, porque a gente não está vendo esse fluxo. E, além, você comentou, Europa crescendo menos, Estados Unidos crescendo menos, e, além disso, a gente tem a China crescendo menos também, que é o nosso principal parceiro comercial. A China crescendo menos também tem um impacto significativo aqui nessa questão de investimento direto aqui para a gente também. Ô, Cris, só para a gente conhecer um pouquinho... Você acha que... Claro, por favor. A gente tem um delayzinho, um pequeno delay, desculpe te atropelar, Sidney. Eu só queria, já que você tocou em China, você acha que esse processo de desaquecimento da China é mais prolongado? Como é que vocês estão vendo isso? É uma questão pontual, a China deve voltar a ser da China que a gente viu. Como é que você enxerga essa questão chinesa para os próximos trimestres? Olha, galera, é difícil, né? Porque os indicadores da China, às vezes, a gente fica até um pouco desconfiado deles, né? Que a gente não sabe se estão falando a verdade ou não dos indicadores lá, mas, assim, a sensação que dá com os últimos indicadores que tiveram, que mesmo com todo o esforço que o governo chinês fez, né? Dos estímulos que foram oferecidos para a economia, a gente não tem visto esse reflexo nos indicadores macroeconômicos, né? Balança comercial da China teve uma queda importante esse ano, né? A expectativa de crescimento também é pouco, é pouco quando a gente olha para a China, né? É bastante se a gente comparar com o Brasil, mas é pouco para a China. Então, eu acho que a gente está num cenário ainda de pouco aquecimento para a economia chinesa, assim, tendo em vista, comparando com o que a gente viu em anos anteriores, assim, né? E isso, de certa forma, acaba impactando de forma negativa não só o Brasil, né? Praticamente todo mundo aí pensando que a China é um grande parceiro comercial de vários países, né? Ô Cris, dada a importância que você deu ao câmbio nas suas falas, né? Nas suas citações, o seu acompanhamento no mercado externo, eu imagino que balanço de pagamentos também, você fique vigilante em relação ao comércio exterior, são coisas que você observa. Nos fala um pouquinho lá do Banco Ouro Investor, o seu cliente tem que perfil exatamente assim, você talvez não se dedicasse tanto a esses assuntos se não tivesse uma necessidade do seu público, né? De seu cliente, de saber essas informações. Como é que se dá isso lá? Que tipo de indagação, de pesquisa e análise você é mais exigida? Sim. É, nossos parceiros e clientes, o principal foco deles aqui é importação e exportação, né? São empresas principalmente exportadoras e a grande preocupação dessas empresas é câmbio, né? Para onde que vai a taxa de câmbio? E o economista para saber para onde que vai a taxa de câmbio? Eu preciso olhar todas essas outras variáveis aí que a gente acompanha, né? Claro. E, com certeza, né, setor externo é super importante, acompanhar a equação, juros. Então, a gente acaba acompanhando de tudo um pouco, com foco em, claro, como eu mencionei lá atrás, nas variáveis que costumam ter impacto maior em câmbio. mas nosso cliente principal é esse, né? A gente tem uma parcela de clientes também, pessoa física, grande também, que também está preocupada com câmbio. Então, essa questão do projeto de lei das offshores, que foi aprovado semana passada, tem um impacto grande aí também para nossos clientes. Então, a questão fiscal também entra nas análises, né? Então, é um combo bem grande aí de variáveis. O Rui, a gente não combinou falar disso, mas se a gente chamasse alguém do nosso time do Remessa Online, é mais ou menos isso aí, porque é a principal plataforma digital brasileira, transferências internacionais, né? Então, tem negócio, viagem, tem necessidade de você fazer Remessa, pessoa física ou pessoas jurídicas, então, estamos aí no mesmo universo, no mesmo planeta, né? Em sintonia, alinhados, vamos dizer assim. Vamos lá, Rui, só pergunta. É bem isso. E esse foi um ano bem volátil, né? E no nosso tipo de negócio, essa volatilidade dispara os gatilhos da operação, né? Porque se o dólar cai, a pessoa física está mais estimulada a fazer uma transação de envio, por exemplo. Se o dólar sobe, a pessoa jurídica está mais estimulada a fazer um pagamento, né? Agora, no caso, principalmente, do comércio exterior, Cris, como é que foi essa volatilidade ao longo do ano, que o dólar, uma hora, estava 5,40, outra hora, estava 4,70, para os negócios, sobre os negócios com os quais vocês lidam? Olha, foi o ano do Red Cambial aqui. Da gente, né, oferecer para os clientes aí uma forma de proteção, né? Justamente, justamente por conta dessa grande volatilidade aí, né? O risco, embora a gente tenha visto o risco país desacelerando um pouco, a gente teve até uma melhora de nota, né? Por parte de uma das agências, mas ainda assim, a gente tem um nível de risco país elevado que acaba se refletindo em volatilidade para a taxa de câmbio, né? Então, foi um ano de bastante movimentação aqui, um ano que a gente trabalhou muito com questões de proteção para câmbio, né? Para os nossos clientes. E o quanto isso prejudica, né? O fluxo comercial brasileiro sob o aspecto das empresas, né? Porque, ok, tem importação, tem exportação, o Banco Central vai medir o quanto entrou, o quanto saiu, se a balança comercial ficar positiva, ótima, mas quais são as dores para quem está operando no mercado quando o cenário está assim? Olha, eu acho que a dor maior é você fechar o câmbio num valor e ele estar em outro valor no dia que você tiver que fazer a sua remeta, fazer a sua operação, né? Acho que foi um ano em que o empresariado acabou atrasando algumas operações por conta disso, né? Então, acho que o principal impacto negativo é esse, né? A falta de previsibilidade, a falta de previsibilidade junto com o aumento de grau de incerteza, acaba atrasando a sua operação, acaba atrapalhando o desenvolvimento do seu negócio e aí isso se reflete aí na nossa economia de uma forma geral, né? Ô, Galhardo, vamos para a sua pergunta, mas quando ela disse Red Cambial aí, falou que procurou a definição aqui, né? Bati um Google aqui, falou assim, deixa eu traduzir, não é bem economista, que é a expressão já utilizada, mas quem não é economista não domina. Daí eu encontrei, o primeiro que eu encontrei, o Red Cambial é uma alternativa de proteção que preserva o cotidiano de empresas que possuem o fluxo de câmbio. Ao contratá-lo, é possível diminuir os riscos da variação cambial, já que ainda que a liquidação ocorra em uma data futura, a taxa de câmbio praticada no momento de contratação fica salvaguardada. Então, é uma proteção, é um seguro, vamos dizer assim, principalmente o Rui falou, a volatilidade, né? Então, sobe, desce, sobe, desce. Para que você tenha uma previsibilidade, você fala assim, bem, como é que eu protejo aqui o meu business, o meu negócio num mundo conturbado, momentâneo desse aí, né? Vamos lá, Galhardo, a sua participação. E mesmo o Red tem riscos, né? Porque a gente já viu grandes empresas quebrarem fazendo o Red. Tem risco e tem custo, não é de graça. Tem custo, é. Mas tudo bem, é um mecanismo de proteção, é claro. Ceteris paribus, o que o Cristiano falou, os economistas adoram falar, todo o resto constante, o Red é um instrumento relevante para proteger dessa volatilidade, que é o pior, né? O ruim do Brasil, o ruim da taxa de câmbio brasileiro não é estar a 5 ou 4,80. É que ela acorda a 5 e dorme a 4,80 e vice-versa. Essa volatilidade tremenda. O Galhardo, se fosse uma pessoa física, você ter segurança não te dá certeza absoluta de proteção, mas é melhor você estar acompanhado de profissionais e de estruturas e tal para evitar os riscos e os perigos. Mas se existem riscos e perigos, até com segurança ele pode ter algum distúrbio, né? Vamos lá, Galhardo. Pode, pode. Ainda mais morando aqui no Brasil, né? Bem, eu queria voltar um pouco, a gente falou bastante sobre câmbio, né? Eu queria voltar um pouco só para algumas questões. Para a gente, a Cristiane falou sobre projeções, que eles vão fazer muitas projeções, mas eu queria entender dela como economista o que ela enxerga para o Brasil no ano que vem. Uma pergunta mais específica. Esse ano, o grande vetor de crescimento do Brasil foi a agropecuária pela ótica da oferta, né? E depois falou-se muito sobre o consumo das famílias pela ótica da demanda, né? Como é que você enxerga? Tem algum grande vetor por ano que vem? Eu também estou projetando uma taxa de crescimento menor para 2024, mas ainda assim alguém vai ter que fazer esse crescimento menor acontecer. Vocês estão... O que está no radar assim como vetor de crescimento para 2024? Olha, Galhardo, eu acho que o principal, a principal questão que vai poder impulsionar um pouquinho mais o nosso crescimento no ano que vem é o juros menor, né? E aí, isso, consequentemente, pode trazer um benefício aí para a parte de consumo doméstico, né? Indústria, como eu falei lá atrás, eu ainda tenho dúvidas que a gente vai ver uma indústria crescendo, né? Quando você olha os gráficos, os números da indústria, eles são muito fracos há muito tempo, né? Então, de repente, talvez a gente veja uma melhora um pouquinho mais expressiva no setor de serviços, que esse ano também foi um pouco mais fraco comparado aos anos anteriores, né? que a gente teve um boom pós-pandemia. E acho que é isso, assim, acho que vai ser um ano que os economistas gostam de falar também de voo de galinha, né? Que é aquele crescimento que é um solucinho, assim, né? Se a gente não tiver nenhuma surpresa positiva aí de algum setor. Por isso, né, Rui, que é importante as forças vivas da sociedade se entenderem internamente, né? Porque voo de galinha é justamente uma tônica que a gente encontra na economia brasileira, na nossa vida, e mais do mesmo, né? E as crises se arrastam. Quanto tempo não se fala a necessidade de uma reforma industrial, né? Tributária, um enfrentamento fiscal, né? Isso já são histórias mais antigas, né? Vamos lá, Rui, a sua pergunta para a nossa convidada. Cris, e esse fim de ano, a economia brasileira, com o dólar aonde está, isso pode ter algum reflexo medido, por exemplo, no comércio, né? Como é que você vê as importações de produtos que estão entrando no Brasil para serem consumidos no fim do ano? Esses agentes, esses atores, eles estão mais otimistas, eles estão operando, estão trazendo presentes do exterior para serem vendidos aqui no Brasil? Como é que está esse ânimo do consumidor? Você já falou lá atrás que o indicador de confiança do consumidor está um pouquinho melhor do que do empresário. Como é que você está vendo para esse fim de ano? A confiança do consumidor, ela melhorou muito por conta da queda da inflação, né? E agora, no final do ano, a inflação, ela deu um repiquezinho. Então, eu não sei se essa confiança vai continuar tão positiva aí nesse último mês. Agora, sazonalmente falando, quando a gente olha a sazonalidade, ela costuma ser mais positiva para final de ano, né? Justamente por conta das festas. Então, acho que o dólar um pouquinho melhora aí, um pouquinho mais fraco, nem sei quanto é que está hoje. Vamos ver se está melhorando. Está nada. Está 4,90 ainda, gente. Está ali. Naquele patamar ali. Então, eu acho que a sazonalidade pode ajudar. Agora, outros fatores, câmbio, os fatores estérilos, acho que não. acho que a gente vai ver um pouco mais do mesmo para esse final de ano. Tanto que a projeção do mercado é de um PIB mais fraco para o terceiro TRI também, né? O Galhardo, aquele programa Desenrola, ajudou, é importante, até para tentar recolocar, mas ele é pequeno, né? Ele é pequeno diante da magnitude e necessidade para a economia brasileira, porque estamos falando de comércio e serviços agora aqui. Não é que o cidadão não queira comprar, o consumidor, ele não tem dinheiro disponível para isso, né? É, eu acho que é um pouco disso, eu não sei nem se o Desenrola ele é pequeno, viu, Sidney? Embora concorde com você das dimensões continentais, né? Que a gente tem aqui. Mas é mais uma questão que você livra a pessoa de ter o nome negativado e aí o que vem depois disso. Isso não é uma crítica ou desenrola, né? Acho que é um programa importante, mas a gente tem que ver o que vem a partir de agora. Nesse contexto, a gente ainda está bem, né? Porque bem entre aspas, porque ainda tem mais de 8 milhões de pessoas desocupadas no Brasil. No entanto, a taxa de desocupação caiu para 7,6%, que é o menor nível desde fevereiro de 2015. A gente tem criação surpreendente, né? De vagas formais de trabalho com as publicações do Caged. Então, nesse sentido, a gente tem uma sobrevida, né? Então, o Desenrola vem limpo o nome e as pessoas com mais renda podem voltar a consumir e honrar com os seus compromissos, que é igualmente importante. Eu concordo com a Cristiane, eu perguntei para ela, eu concordo que um dos vetores para o ano que vem é o consumo, né? Porque, além dessa questão da taxa de juros, tem um aumento da massa salarial, tem mais pessoas trabalhando. Pela primeira vez, tem mais de 100 milhões de brasileiros ocupados, segundo o IBGE, pela primeira vez dentro da série histórica, e tem questões relacionadas à inflação. A inflação, embora ainda esteja elevada, ela é bem mais baixa do que era no ano passado. E aí eu queria só contextualizar essa parte brasileira, dessa melhora do mercado de trabalho. Tem uma questão que a gente tocou em outras participações aqui, Cristiane, de grandes economistas até falando sobre o esgotamento destes números do mercado de trabalho. O mercado de trabalho já melhorou o suficiente. Eu não vejo dessa forma, né? Então, como eu disse, são 8 milhões e 300 mil brasileiros desocupados ainda. Eu queria entender, você acha que ainda há espaço para a melhora deste mercado de trabalho? Porque aí isso sustentaria o nosso argumento, o seu, de que um dos vetores de crescimento do ano que vem seria o consumo. Nessa linha, você acha que o desemprego deve continuar caindo ao longo dos próximos meses? Poxa, Rui, se eu não acreditar nisso, aí eu vou fechar a minha casinha de economista aqui, né? Super concordo com você. eu acho que... Rui não, Galhardo, chamei de Rui, desculpa. Super concordo com você, eu acho que tem espaço para o mercado de trabalho melhorar, sim, ainda mais pensando que a gente está... O mercado de trabalho, ele é um indicador que ele demora mais, ele tem uma defasagem maior, para reagir aos impulsos da economia, né? Então, a gente está vendo aí uma taxa de juros cedendo, a inflação caindo, então, eu acho que ainda tem espaço para melhorar, eu acho que a gente ainda vai ver um mercado de trabalho melhorando aí ao longo dos próximos trimestres, sim. Ô, Rui, vamos deixar para você fazer a última pergunta, né? Mas nós nem citamos e nem brincamos assim para relaxar, né? que a Cris gosta muito de esportes e tal, e ela, além da atividade economista, ela é uma triatleta, então, eu tenho a impressão que ela até não vai dizer isso, mas empresários, trabalhadores, consumidores, o brasileiro vai ter no ano que vem que nadar, pedalar, correr, né? E carregar um piano, né? O ano inteiro para ver se em dezembro de 2024, a gente tem notícias boas para falar como é que nós entramos em 2024, né? Porque esse ano 2023 foi um ano, de certa forma, com resultados até melhores do que se esperava e isso foi dito aqui, né? Em comparação ao que víamos em janeiro de 2023. Então, olha, nadar, correr, pedalar e com piano em cima do ombro. Só última pergunta, Rui. Cris, é bem nessa linha de falar de 2024 para a gente encerrar o programa, a gente chegou em dezembro, mais duas semanas, a gente está no dia 24, mais três semanas é véspera de Natal e aí está dado, o ano está dado. Para começo de 2024, quais são as suas expectativas econômicas? O que engrena no começo desse ano e como é que a gente pode ter mais, a gente pode esperar do comportamento do câmbio, se é que a gente pode esperar alguma coisa do câmbio. É, eu acho que, eu falo, a gente já está quase abraçando o Papai Noel, né? O ano passou e a gente já está chegando lá. Olha, eu costumo ser mais otimista do que o geral dos meus colegas, assim, né? Eu até estive naquela reunião trimestral do Banco Central faz pouco tempo e, assim, as visões, elas são bem parecidas, né? Todo mundo projetando uma inflação um pouquinho melhor para o ano que vem, mas ainda taxa de juros caindo, mas tem gente ainda um pouco mais resiliente, assim, né? Eu acho que o que vai impactar mais, assim, para o próximo ano e que eu acho que vai depender muito desse finalzinho de ano, que, inclusive, né? Estamos chegando no final do ano, mas ainda não acabou, é a questão orçamentária, né? A gente vai ter votação de LDO, de orçamento, agora, ainda, no Congresso, nesses próximos dias, aí, então, acho que isso vai impactar muito no que como os economistas vão fechar o cenário para o próximo ano, porque a gente está muito dependente aí dessas questões fiscais, né? Vai gastar mais? Não vai gastar mais? A arrecadação, a gente já sabe que vai ser um pouquinho menor, então, a gente precisa ter um controle um pouquinho maior das despesas até para conter, para conseguir fechar a conta, né? E a gente entender como que vai ser o cenário de inflação por conta desse aumento de gastos, né? Vai, porque quanto mais gasto tem, isso pode se refletir em inflação no futuro, mas, de certa forma, eu acredito que vai ser um ano um pouquinho melhor aí nesse sentido, pensando que a gente, a inflação vai continuar cedendo, juros vai continuar cedendo, e aí a gente vai ter uma imagem melhor do nosso país, né? Diante dos investidores estrangeiros, e isso acaba trazendo fluxo de investimento financeiro para a gente, e isso é positivo para câmbio, tá? Mas, sempre tenho mais no final, tá, gente? Eu sou otimista, mas sempre tenho mais no final. O ano que vem, de novo, lembrando, é ano de eleição, então, eleição municipal, eu acho que é um assunto importante aí, que também vai estar bem em destaque aí para o próximo ano. É, e nós vamos acompanhar aqui. Olha, vamos agradecer muito a participação do Cristiane em Pataroli. Diga, Galhardo, por favor. Não, só, juro, prometo ser bem breve. Eu acho que eu estava no mesmo grupo da Cristiane lá na reunião trimestral do Banco Central. E eu saí de lá com, será que eu estou no país certo? Porque eu tenho muito otimismo, inflação em 3,2 e tal. Eu quero acreditar, mas eu achei realmente uma reunião muito diferente de todas que eu já participei. O mercado financeiro parece bem otimista em relação ao ano que vem. Eu espero que você e os meus colegas que estiveram presentes lá também estejam certos. É para 2024. Olha, e a julgar pela sintonia do pensamento de vocês dois em muitos momentos aqui, acho que vocês, se foram convidados a votar, vão votar bem próximos, com números muito parecidos e com a leitura do cenário de forma parecida. Vamos ver, a economia também tem essas mudanças. Cris, muito obrigado por sua participação. A Cristiane Quartaroli, que eu estava dizendo aqui, ela é economista do Banco Ouro Invest, bem focada na parte de câmbio. Acho que exploramos pouco, podia ter explorado mais o seu conhecimento de câmbio, mas nós tratamos dos pontos centrais aqui. Muito obrigado, espero que você tenha gostado de conversar conosco aqui também, viu, Cris? Prazer. Obrigada, pessoal, foi ótimo. Que bom. Rui Gonçalves, muito obrigado, André Galhardo também, você que nos acompanhou, pode acompanhar no Spotify, nas outras plataformas, entra na página da Remessa Online, tem tudo lá, essa entrevista e outras para você acompanhar, analisar, ver se você tem um pensamento parecido com o dos nossos entrevistados entrevistados ou não, a gente quer a sua participação. Até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.